ali como quatro jogadores de meio de campo. E na frente isolado Lucas Marques e Lucas Mineiro. Como se entrega em campo o Lucas Marques, né? O jogador que eu gosto do Independente é o Lucas Marques. Ele trouxe essa raça da Argentina. É um jogador muito importante, ele é muito versátil para o Independente.